Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje pra mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de como fazer gráficos de previsão no Excel. Como assim um gráfico de previsão? Você sabia que o Excel possui um recurso que pode te ajudar, mesmo que você não saiba o uso de funções lineares, projeções, tendências? Enfim, o Excel possui um recurso que vai te ajudar a criar um lindo gráfico de previsão no Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho duas planilhas que eu vou explicar pra vocês recursos que você tem aqui dentro do Excel que pode te ajudar. Vale lembrar, esse recurso pessoal, de gráfico de previsão, planilha de previsão, ele está disponível no Excel 2016. Se você lida com versões anteriores, eu sugiro pesquisar aqui no nosso canal vídeos um pouquinho mais antigos, que você vai ter também a possibilidade de criar uma planilha de previsão, também criar o gráfico que vai te ajudar ali no dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá pessoal, tá vendo essa planilha? A coisa é bem simples pessoal, é bem funcional. Primeiro eu vou mostrar aqui essa planilha que nós precisamos ter alguns detalhes para criar uma planilha de previsão no Excel. Um gráfico de previsão. O primeiro item, você tem que ter um período, tá bom? E esse período, pessoal, aqui eu coloquei por exemplo, por mês. Então todo início de mês tem o valor aqui de vendas. 1 do 1 de 2022, 1.900, 1 do 2, 2.600, 1 do 3, 1.200. Poderia ser o último dia do mês, né? Que você faz aquela consolidação. Então isso é uma exigência. Então o teu período, você precisa que tenha uma data. E o mais interessante dessa data é seguir um fluxo. Então por exemplo, se eu tivesse aqui ó, 1 do 1 de 2022, uma quantidade. 15 do 1 de 2022, outra quantidade. 30 do 1 de 2022, outra quantidade. Quanto mais datas eu inserir, melhor eu consigo também fazer uma previsão futura, tá? Com o uso dos recursos do Excel. Calma aí que o professor não tá prevendo número de sorte nem nada. Tá prevendo algo que pode te ajudar, por exemplo, a fazer uma previsão de vendas no Excel, tá? Então sempre você vai ter que ter datas. E essas datas, o ideal é que tenha realmente um padrão. Ah, professor, o meu é diário. Se o teu é diário, perfeito. Vai manter tudo diário. Olha lá, vou pegar o período, vou passar ó. 2, 3, 4, 5, 6. Você vai lançar depois as quantidades, as vendas, a tua demanda, tá? Então você vai lançar isso. Então isso é uma exigência. Detalhe interessante. Se você não tiver aqui, pessoal, por exemplo, tem aqui ó. Quantos valores? Eu tenho 6 valores, ok? Se eu não tivesse 2 valores aqui, ou por exemplo, um único valor, o Excel consegue fazer uma interpolação de dados. O que é uma interpolação de dados? Ele vai pegar esse valor de 2.600, ok? E o 2.900, ele vai estimar um valor aqui para você ali ter uma previsão, tá? Então o Excel aceita até, por exemplo, 30% de números faltantes neste intervalo. Ele consegue fazer uma interpolação de dados e te dar uma previsão. Vai ser a mais exata possível? Não. Mas já ajuda, tá bom? Detalhe importante. Então o professor passou esses detalhes que você precisa ter. Tudo bem? Bom, então aqui eu tenho o período, eu tenho vendas. E olha só, quando a gente cria o recurso, ele faz isso daqui ó. Um gráfico de previsão. A gente vai fazer ele já já. E ele cria também a planilha de previsão, onde tem todas aquelas fórmulas que eu falei para vocês lá, né? Aqui não vai, aqui ó, vai mostrar aqui ó, previsão, etconfins, previsão ETS, olha lá ó, C10 mais a previsão ETS para criar o limite de confiança superior. Enfim, são as fórmulas já que a gente utilizava lá atrás, né, nas versões anteriores. São as fórmulas de tendência, de limite, de previsão, para a gente criar esse modelo, tá bom? Mas vamos mostrar para vocês como que funciona o recurso. Então ó, vou pegar a planilha 1, ok ó. Eu tenho os dados aqui selecionados. Eu vou lá na guia dados. E aí eu tenho aqui ó, teste de hipóteses e planilha de previsão. Olha só. Quando eu clicar nisso daqui, ele já vai me criar ó, com essa caixinha aqui, alguma sugestão de previsão, tá? Então aqui ó, posso até mudar o tipo do gráfico, o visual dele. Por exemplo, aqui ó, são os números que a gente tem. Aqui os laranjinha é a previsão de vendas de como que vai ser. Tudo bem? E ó lá ó. Eu tenho o meu limite máximo e o meu limite inferior, né? Seriam as duas perspectivas futuras. A pessimista e a otimista, tá? E um outro detalhe dessa janela, eu vou deixar ela manter aqui. Não, vamos mover ela para cá. Aí eu vou clicar em opções. Ele tem mais detalhes aqui ó, que a gente pode utilizar. Intervalo de confiança, início da previsão, término da previsão. Aqui ó, sazionalidade. Tem outros detalhes que a gente vai ver de modo mais prático no segundo exemplo. Tudo bem? Então quando eu dou um criar, o que ele faz? Ele cria para a gente a planilha de previsão juntamente com o seu gráfico. Onde eu tenho aqui ó, uma perspectiva normal. Aí depois eu tenho uma perspectiva excelente. E depois a minha perspectiva ruim, fazendo essa projeção de valores. Quanto mais valores passados, melhor fica essa tua previsão futura. Tudo bem? Bom pessoal, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender mais sobre criar planilhas para o seu dia a dia? Você quer criar oportunidades profissionais com o uso do Excel? Que tal conhecer o nosso curso? O link está na descrição. www.cursodexcelline.com No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E para fechar, você que está assistindo esse vídeo hoje, tem 20% de desconto na formação. Isso mesmo, 20% de desconto, isso. Você que está assistindo esse vídeo, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link promocional Páscoa 20. Clicou, você já vai resgatar o teu cupom promocional. Mas corre lá que os cupons são limitados ali, tá bom? Agora, vamos retomar. Bom, eu fiz esse exemplo bem simples para você entender os detalhes que a gente tem aqui. Agora eu vou pegar a planilha 2. Repare, eu tenho aqui o período dos 12 meses anteriores, e eu tenho as nossas vendas, ok? Aqui vamos imaginar uma coisa que eu acho muito bacana, que eu acho que é legal a gente entender o conceito de sazionalidade, tá? Sazionalidade. Nós temos um período sazionais para vender sorvete, não temos? Quando mais quente, o que a gente tem? Mais consumo de sorvete. Então, por exemplo, nos meses de verão, né, a gente consome mais. Se você reparar aqui, ó, 31 de 1, ó, tá? Ó o consumo quanto foi, ó. O faturamento foi lá em cima. Depois começa a cair, começa a subir, porque provavelmente o mês foi mais quente. Aí depois começa a cair, ó, no período do inverno. Aí volta lá, por volta lá do mês de outubro, novembro, começa a subir de novo. Então, isso é um período sazional. E quando você vai criar uma planilha de previsão, você pode utilizar esse conceito de sazionalidade para ter uma previsão melhor, ao invés de apenas selecionar e mandar criar. Vamos entender isso na prática? Então, olha lá. Vou selecionar aqui, ó, o nosso período, ok? Agora eu tenho as vendas, olha, lindas e maravilhosas. E a gente vai lá, ó, dados, planilha de previsão. Se você reparar aqui, ó, olha como que tá, ó. Ok? E aí ele tem aqui uma perspectiva, aqui outra. Isso, tá, pessoal? Ele tá olhando uma, como dizer pra você, uma previsão mais ou menos do que linear, tá? Deixa eu colocar aqui a janelinha pra depois ajustar na tela pra você. Bom, eu vou clicar em opções. E ele tem aqui, ó, intervalo de confiança, sazionalidade. Eu vou definir manualmente. A sazionalidade eu vou colocar aqui, ó, 12, de 12 meses. Ele teria que estar olhando para trás pra ter que começar a estimar isso daqui. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, 6 meses. Olha só. Se eu pegar 6 meses, o que ele vai fazer? Ele vai olhar 6 meses atrás com dados de outros 6 meses atrás pra depois fazer uma projeção. Repare que, por exemplo, o meio do ano, olhando a planilha. Vamos pegar aqui, ó, vou arrastar pro ladinho. Olha lá. O meio do ano, né, olha só, olhando 6 meses atrás. O que ele viu? Opa! 6 meses atrás. Tava um valor, começou a cair, cair, cair. Depois caiu bem e depois voltou a subir. Tá? Então, ele já monta uma projeção melhor. Então, você pode definir manualmente essa previsão e isso facilitar ali pra você ter essa tua planilha com um valor um pouco mais exato, mais otimista. Tá? Então, aqui, ó, ó, poderia, por exemplo, eu vou colocar de 3. Você vai olhar de 3 em 3 meses anteriores pra prevendo qual que seria aquela lá a previsão futura. Tá? Eu vou colocar 6 meses aqui. Ele tem aqui o intervalo da linha do tempo, que são os dados que já foram selecionados, o intervalo de valores e temos aqui, ó, preencher pontos ausentes. Lembra que eu falei? Essa interpolação é a questão de, por exemplo, se eu tivesse um valor vazio aqui, ele ia estimar um valor ali que já é um valor entre as opções para preencher pra gente. E ainda aqui tem agregar duplicatas usando, ó, média, máximo. Quando a gente tem valores, por exemplo, repetidos dentro de um mesmo período, ele pode fazer um cálculo, ok? E aí fazer, por exemplo, uma média, né? Aqui eu deixei como média. Então, por exemplo, se eu tivesse dois valores em 31 de 1 de 2021, 55 e 60 mil, o que ele ia fazer? Ele ia pegar os dois valores, calcular a média e esse seria o valor de referência para 31 de 1 de 2021, tá? Eu vou colocar aqui, ó, criar. O que ele vai fazer? Você criou a nossa planilha. Então, eu já tenho aqui, ó, na melhor das opções, ó, uma previsão analisando-se há seis meses, de seis em seis, que o nosso limite de confiança superior será esse daqui, ó, 51 mil de valor, tá? E aqui depois, aqui seria mais ou menos o normal, porque a gente teve uma queda e depois ele começou a subir, ok? Então, eu posso fazer essas estimativas com a planilha de previsão. O que é legal é que você, se você quiser olhar a planilha, olha só que bacana, a planilha também foi elaborada e você tem aqui, ó, as projeções futuras analisando, né, ó, a tua previsão de vendas. Olha que bacana. Viu? Você imaginava que era um pouquinho mais difícil? Ou era um pouquinho mais fácil? Não. Isso aqui é um recurso que a gente tem no Excel que a gente pode criar para fazer as nossas previsões, por exemplo, previsões de venda, previsões de demanda e assim ajudar a nossa parte de gestão dentro do nosso negócio. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu falei com vocês de um recurso bem bacana que é a planilha de previsão e o gráfico de previsão que você pode criar no Excel utilizando dados anteriores e dando uma visão geral sobre o uso do recurso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui ou vou? Mas você quer aprender Excel de verdade, você já sabe. O link está na descrição, www.cursodexonline.com Bom, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luíde. O curso é show de bola, não tenho o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né, ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional, as videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas e agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico e até estou conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí para o professor Michel, o curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado, Michel. Um forte abraço aí. E aí 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 E aí